Histórica nesse momento, eu fico um povo canoense, um povo perturucano, com um coração repleto de alegria, eu sabia que Deus não iria lutar, que esse dia ia chegar e a gente iria receber o melhor presidente do Brasil. Estamos hoje aqui, estamos hoje aqui com ele, com um homem abençoado, ungido por Deus, que ele é criado no Brasil, a mão de corruptos, a mão da esquerda, que tentam até agora a nossa religião, a nossa família. Aqui vamos ter o homem, que é Deus, a pátria da família. Muito obrigado, muito obrigado pela tal honra que estão em todos vocês. Obrigado. Cidi, a chave do banheiro. Apenas o lado, o abençoado de Vicararulho, que é no futuro. Uma coisa linda, Sanderca, é que nós só estamos aqui, gente, de velho, de amarelo. Nós estamos aqui de vermelho, que é uma saladeira, uma vermelha. Muito menos, senhora, decadente, corrupto, bandido, sacão, pariu. Presidente, você que dá uma saladeira no sentido de amar a pátria e lutar por ela, eu tenho certeza que nós vamos ter dinheiro melhores para o Brasil. Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe Pernambuco, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Viva, 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 v Poder me dar a palavra e falar ao lado de quem hoje é a princesa do Agreste, que estava acostumado a receber príncipe, reis e rainha, hoje recebe o amigo do Brasil, Daí, Ferrias Bolsonaro. Presidente, esse povo pernambucano do Nordeste só tem o que agradecer. Eu vi nas postagens do senhor e do governo federal, presidente da Caixa Econômica, um milhão de casas e prédios a quem de menos favorecidos, 4 mil homens inacabáveis e governos que só fizeram o senhor completar o dinheiro do povo brasileiro, 4 mil homens inacabáveis e segurança hídrica e água do nosso povo, mais de 50% dela aqui no Nordeste. Mas, não parou por aí, começaram com a história da vacina e aí se calaram o presidente, porque quando viram que o Brasil, pela força do senhor e do ministro Marcelo Queiroga, ultrapassou o proporcionamento dos Estados Unidos, quando disseram mais do que, o Bico comprou a vacina do povo brasileiro. Acha bem, não para por aí, se deu mais as finas, se deu mais muita coisa, mas antebúntamos bem, se deu dignidade, vinda que você e que não vinha com o governo sem corrupção. Eu agradeço, o povo carupucano agradece e nossos filhos agradecem. Viva Jair Messias Bolsonaro! Muito boa tarde, Caruaru! Eu tenho muita gratidão ao presidente Bolsonaro, que está aqui hoje, fazendo parte desse governo. O governo, o povo carupucano, que está aqui hoje, fazendo parte desse governo. Eu tenho muita gratidão! Eu tenho muita gratidão! Eu tenho muita gratidão! Presidente, já terminou que o São João brincarou a lua em 2022 vai falar por nós. Isso é uma demonstração de que o povo nordestino, o povo carnal urbano, o povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo brasileiro ? Isso aqui é bom que filme. É no nordeste. Semana passada nós tivemos um candidato pré-candidato a presidente aqui. É aqui. Eu quero dizer que o nosso governo não usa a calcinha apertada não. Lula são os reis. Arrebaça, manda pra trabalhar. Lula, Fadeu, seu lugar é na prisão. Lula, Fadeu, seu lugar é na prisão.